E eu e o Souza vamos à janela, e era mesmo verdade, e lá em baixo, a desviar-se, obviamente, a gente está a ver aquilo, entrando também na coboiada. As pessoas normalmente são homenageadas quando morrem, ou quando deixam o mundo dos vivos. E tu achas que é importante fazer... E eu, no fundo, quero em vida homenagear uma pessoa que, na minha geração e na geração anterior também, marcou muito no Benfica, que era o nosso massagista, o nosso... Eu chamava-lhe o médico, o fisioterapeuta, tudo, que o astrónimo era hoje. No tempo do Grêmio Sunas... De pré-temporada. De pré-temporada, onde, num dos treinos, porque no fundo aquilo era um treino que o Sunas se quis fazer. O treino era, no fundo, sairmos da aldeiazinha onde estávamos a estagiar, nas montanhas, cá em baixo, subirmos a montanha durante meia hora, sempre a subir. Mas em marcha ou em passo a passo? Em marcha, ou seja, um ritmo que já dava para começar a soar, aos primeiros 15 minutos já dava para começar a soar. E depois é que nos apercebermos... Exatamente, é que nos apercebermos que aquilo, no fundo, era um treino. O Sr. Astorónimo Maruj, obviamente não o poderia fazer, aquele tipo de trabalho, tinha ido de carro para o sítio onde a gente... O nosso destino, no fundo... Supostamente teriam chegado. Exatamente. Que era uma típica casa da Heidi, do avô da Heidi, dos Anjos Animados, numa encosta da mão de nos almas, e ele tinha ido de carro. Entretanto, pronto, aquilo foi durante uma hora, quase duas horas, sempre a andar a andar, um chegava um primeiro e tal. O Sr. Astorónimo Maruj, que estava já na típica casa do avô da Heidi, cada jogador que chegava à típica casa, eles tinham uma vida típica, porque ele devia ser, sei lá, bagaço ou qualquer coisa, que quem chegasse, pá, aquilo sabia bem, porque quem vinha fazer aquele esforço todo, chegava lá, era um calicinho, mas uma coisa pequenina. Um mata-bis. E cada jogador, pimba, bebia uma coisinha daquelas. O Astorónimo Maruj, cada jogador que chegava, acompanhava cada jogador com pimba. Dava-lhe cada copinho, cada jogador que chegava. É óbvio que quando chegou o último, o Astorónimo Maruj tinha bebido para aí 20 copos daquilo, no primeiro impacto aquilo parecia que não lhe tinha afetado em nada. A determinada altura do almoço, que depois entretanto começamos a almoçar, a determinada altura do almoço, o Araújo passou-se para o lado de lá, ficou virado ao contrário. Ele já não dizia coisa com coisa, já não se aguentava em pé e a gente já não sabia o que é que havíamos de fazer com o homem. Tivemos que o trazer para a nossa mesa, porque havia à mesa os diretores, depois estavam lá, não sei se estava lá o presidente ou não, os diretores, os treinadores, e a gente... O Balton era o Vale-Azevedo. Eu penso que era o Vale-Azevedo. A gente tivemos que trazer o Astorónimo para a nossa mesa e estar ali na brincadeira, porque ele já não dizia que estava mesmo para o lado de lá. Almoçamos e de vez em quando o gajo estava assim a comer, gritava, chamava nomes àquele e ao outro e o gajo disfarçava com o barulho e tal para não haver barraca.